Na segunda temporada, a Marcela é sequestrado, toma uma pancada na cabeça. Olha! Ela viveu poucas e boas anos. Eu não queria falar nada, mas essa camiseta aí é zicada da cena do balão. Todas as cenas de tragédia do Marcela, eu tô com essa camiseta. Então, eu não queria falar nada, mas é... Ele chegava no camarinha, então, qual que é a roupa da cena hoje? Essa camiseta, ele putz... Não, mas era assim mesmo. Já sabia? Eu já sabia, tinha até cópia dela. Quando ele é sequestrado, quando ele toma uma pancada na cabeça, quando ele apanha dos bandidos lá, saindo do CLL. Deve ser a sua única camisa dupla. É a única camiseta dupla, porque tinha que sujar, tinha sangue, tinha não sei o quê. Eu falei, não, gente. Quando eu olhava essa camiseta, ela olhava pra mim e falava... É, hoje vem aquela ceninha boa. É, só faltava botar ela na cena final, né? Que eu ia falar... Aí já era. Aí é mais problemático que isso, mas é um pouco sacanagem. É, aí não ia dar, né? Acho que a única coisa boa que ela viveu foi o balão. O resto... De resto, coitadinha.